Quero acertar a conta E não há mais tempo Ó vocês que têm tempo sem ter conta Cuidem enquanto é tempo em sua conta Não gastem a vida em passatempos Pois os que sem conta gastam tempo Quando o tempo chegar de prestar conta Chorarão como eu Porque acabou Não há mais tempo Um belo poema Então vamos orar Para a gente começar a nossa aulinha Fecha os olhos Vamos fazer uma oração Meu Deus querido Pai amado Louvado seja o Senhor Pai Por essa generosidade do Senhor De hoje No primeiro dia da semana A gente poder começar Te louvando É o dia do descanso Começamos a semana descansando Louvado seja Deus Começamos a semana te louvando Louvado seja o Senhor Louvamos o Senhor com hinos Com cânticos Louvamos ao Senhor ouvindo a tua voz Palavra boa Deus Que nos instigou a pregar A notícia do evangelho Aqui e ali e além E o Senhor Generoso como é Um Deus do segundo pedaço Um Deus Que sempre diz Pode repetir Generoso Nos dá o privilégio De ouvir mais um pouco Da tua palavra Agora nesse Prisma Nessa lente Que o Senhor nos deu aqui Esse privilégio de estudar Que é o Senhor E as tecnologias E hoje então Falando do tempo Deus Inspirado aqui Por esse poema Que a gente leu A gente quer clamar O Senhor Que a gente não Perca tempo Nessa aula de hoje Mas que o Senhor Use esse tempo Com sabedoria O Senhor Sábio Soberano Como é Para que as nossas vidas Aqui Cada uma delas Deus Tem gente sentada longe Tem gente sentada perto Mas está todo mundo Ouvindo a tua voz Aqui Deus Que o Senhor Visite os corações Que estão aqui Com uma palavra Boa Para que a gente Aproveite E não perca mais O nosso tempo Essa é a nossa oração Sincera Em nome do Senhor Jesus Amém Louvado seja Deus Queridos Para meditar Nessa aula de hoje Eu queria fazer Ela diferente A partir de um versinho Das escrituras Que é Todo mundo tem Às vezes Um versinho do coração Um versículo Um livro Um texto Uma passagem Lá em casa Eu tenho o meu versinho E que uma amiga Que foi com a gente Há muitos anos atrás Para a África Ela é pintora Ela pintou um quadro Desse versinho Ele está lá Na nossa sala E ele é meio que O meu versinho Do coração E quando a gente Pensou nessa aula Sobre esse tema De tempo Me veio exatamente Esse versículo Ao coração E que eu queria Dividir com vocês Porque ele pode ser O seu versinho também Que diz assim Este Vocês conhecem? Este Vamos juntos? Este é o dia Que o Senhor fez Regozijemo-nos E alegremo-nos nele Vocês estão muito ruins Eu falei Vamos juntos Eu falei sozinho Um, dois, três E Este Até o Luca Está decorando Porque é o meu Eu já estou Incutindo ele na cabeça dele Esse ele já decorou Este É o dia Que o Senhor fez Regozijemo-nos E alegremo-nos nele Salmo Salmo 118, 24 Aí se você quiser Abrir na sua Bíblia Você poder grifar E saber Que versinho que é esse É o Salmo 118 Eu falei 128 ou 118? 118, 24 Salmo 118, 24 Este É o dia Que o Senhor fez Regozijemo-nos E alegremo-nos nele A gente vai dividir Essa aula aqui Em três partes A partir desse versinho Eu dividi Uma parte que é De pastorear Outra de confrontar E outra de aplicar Então fica firme aí Que hoje o pau quebra aqui Amém? Então primeiro nós vamos tentar Pastorear o meu e o seu coração A partir desse versinho E lembra que a gente está falando De tempo E lembra que essa aula É sobre Deus e a tecnologia E o maior ralo de tempo Que hoje em dia a gente tem São os nossos telefones celulares Então essa é Onde a gente fechou aqui O nosso foco da nossa aula O começo desse versinho Ele diz Este é o dia Que o Senhor fez Vocês sabem Que no português A gente usa palavras específicas Para diferentes coisas Por exemplo Se eu disser Esta cadeira Eu estou dizendo Então apontando para uma cadeira Eu sou péssimo em português Eu sou horrível Eu tomei pau Na quinta série Três vezes E depois da quinta Eu repeti toda a série ímpar Daí até o terceiro ano Burraldo Que chama Mas então O mínimo aqui Eu ainda lembro Que se eu falar Esta cadeira Eu estou dizendo Uma cadeira Que está perto de mim Não é? Esta Agora se eu falo Aquela É uma cadeira Que está longe Mas é cadeira também Então Esta cadeira Ou esta Que eu também não sei qual é a diferença Foi mal Esta ou esta Mas é perto Amém? E aquela É longe Ok? Então esta Eu estou apontando para um objeto Esta jaqueta Este microfone Esta cadeira Ou aquela Certo? Longe e perto Mas o que o versinho está apontando? O versinho diz Este é o que? O dia Então o versinho está apontando o que? Tempo Tempo Ele está falando Este é o dia Que o Senhor fez Então ele não está apontando uma coisa Ele está apontando um tempo E ele está falando Este é o dia Que o Senhor fez Então para onde que Deus Atrai a minha Sua atenção? Para este dia Este é o dia Que o Senhor fez Qual que é o risco aqui De como a gente vive De como a gente pode fazer as coisas? E isso deve acontecer com você também Deus chama a atenção da gente Para o presente Este é o dia Que o Senhor fez O que que muitas vezes acontece com a gente? A gente vive preso ao Passado Ao passado Ele chama a minha Sua atenção Para este tempo Que a gente tem A gente só tem Este domingo Hoje é dia? Cinco? Cinco A gente só tem Este dia Cinco de junho acontecendo Este É o dia Que o Senhor Fez Chamando a minha Sua atenção Para este tempo Qual que é o risco A gente viver preso Ao passado Muita gente vive preso Ao passado Coisas que aconteceram No passado Pecados Que eu e você Cometemos no passado Abusos Que fizeram comigo Com você No passado Sofrimentos Que fizeram Negligências Que a gente teve No passado Pais que nunca Me abraçaram No passado Mães que nunca Foram igual A mãe dos colegas No passado Empregos Que eu nunca consegui Eu sempre fui a mais feia Coisas do passado Bola de ferro Amarrada no pé Que não deixa você Viver o presente Você quer viver o presente Mas você está amarrado Você está amarrada No passado Qual que é o risco Então desse dia presente Este é o dia Que a gente tem A gente falou Dessa primeira parte De pastoreio Estamos tentando pastorear O meu e o seu coração Vidas que no dia Cinco de junho De dois mil e vinte e dois Estão amarrados A coisas desgraçadas Que aconteceram no passado Bola de ferro Não vive o dia de hoje Porque tem coisa Lá para trás Que aconteceu Comigo e com você E não deixa Você deslanchar Não deixa você viver Este dia de hoje A gente vive Com essas memórias Do passado Eu lembro que eu e a Nanda Quando a gente estava Ainda estudando A gente fez o curso De missões na Noruega Fizemos uma parte Prática Estágio prático Em Israel Em Nazaré E depois eu fui estudar Matéria de aconselhamento E pastoreio Em Washington Nos Estados Unidos E foi a época Que saiu O filme do Abraham Lincoln Não sei se vocês viram É um filme antigo Da história dele E a gente teve o privilégio De então Estando em Washington Assistir o filme Da história de Abraham Lincoln Lá em Washington Um cinema Perto de onde a gente vivia E no filme Eu lembro que Tinha um embate De um negócio Da escravidão Nos Estados Unidos Era essa época Que eles viviam Então eles estavam Como se fosse Numa Numa casa política Lá deles Abraham Lincoln Estava na mesa Principal ali Naquela mesa Com senadores E deputados Sentados ali E o povo discutindo Uns defendendo a escravidão Outros querendo A abolição da escravidão Aquela luta O comércio dava muito dinheiro O escravo dava muito dinheiro Era um negócio Muito delicado De acabar Vocês sabem como são As leis aqui no Brasil Não é fácil mudar O negócio Tem gente que é contra Tem gente que é a favor Até entender Esse pode Não pode Então eles estavam Nessa luta E dizem que a conversa Começou a ficar grande Demais no plenário E gritaria E confusão E uns gritando pra cá E outros gritando pra lá E aí Eles naquele tempo Então eu estou falando De Abraham Lincoln Aquele tempo antigo No nosso senado aqui Ou na câmara Eles tocam a campainha Pra fazer silêncio Debaixo da mesa Do senador Do presidente do senado Tem uma campainha Que ele toca Pra falar silêncio Silêncio Naquele tempo Ele tinha como se fosse Aquele martelinho de juiz Que ele batia E o nome daquele martelinho É um nome em inglês Específico pra ele Que chama Usa o martelo Em inglês é Use the gavel Gavel é o nome Daquele martelinho De juiz em inglês Use the gavel Usa o martelo Usa o martelo Então os assessores dele Enquanto a gritaria Falando Não pode Pode Um bate boca Dentro do negócio Os assessores de Abraham Lincoln Com aquela multidão De vozes gritando Umas gritando uma coisa Outras E ensurdecedor O povo começou a gritar Use the gavel Use the gavel Usa o martelo Usa o martelo Porque ele batia Silêncio Silêncio No tribunal não era No plenário Silêncio Use the gavel Pra fazer calar as vozes E no filme Filme é sempre muito artístico Ele bateu o martelo E automaticamente Como aqui Silêncio total Use the gavel Por que eu me lembrei Dessa história E sempre ela vem A minha cabeça Quando pecados Ou coisas do passado Fico querendo arrastar O meu coração Pra eu não viver O dia de hoje O tempo de hoje Este é o dia Que o Senhor fez E as desgraças Os traumas O caos O nojo Tudo que aconteceu No passado Fica me segurando E eu acho que segura Você também Eu me lembro desse grito Eu estava no cinema O cinema o som é alto A imagem é forte Como eu falei pra vocês O barulho do martelo Foi forte E o silêncio Foi absoluto Logo depois Porque eu me lembrei disso Porque esse texto Esse livro A palavra de Deus Ela é mencionada Em outro versinho Das escrituras Como um martelo Que esmiúça a penha Como uma palavra forte Então me vem Exatamente isso A cabeça Deus Quando um pecado Um trauma Alguma coisa do meu passado Quer tentar me impedir De viver o presente Eu me lembro disso Usa o martelo Usa o martelo Que cala Todas essas vozes Do passado Que ficam tentando Me impedir Te impedir de viver Esse dia de hoje Usa o martelo Como se a palavra dizesse Este é o dia Que o Senhor fez Chega O passado não pode Fazer mais nada Então automaticamente Na hora que eu lembro Desse versinho E lembro dessa imagem Parece que as vozes De Satanás Do passado Vão sumindo Ficando baixas E sobe Perdem a força Por causa do martelo Por causa dessa voz forte Que está falando pra mim E pra vocês Este é o dia Que o Senhor fez Nós só temos Queridos 5 de junho De 2022 E eu não sei Se a gente encerra Esse dia E pelo costume De pregadores Falarem pra vocês Que estão acostumados A ouvir sermão Dizer que você não sabe Se você encerra o dia Você está acostumando Que você encerra o dia Mas esse pode ser O seu último dia Eu estava voando Visitei missionários Agora na Albânia Estava voando Pra cá de volta E por muita saudade De casa Eu comecei a visitar As fotos Da Nanda Do Luca E da Nina Dentro do avião Um avião De uma companhia alemã Lufthansa E na hora que estava Em voo já Os alemães São muito calmos Muito sóbrios Muito tranquilos Melhores carros Melhor humor Iceman Eles são Como gelo Aí eu começo A ver a aeromoça E o comissário Preocupado Alemão Quando o comissário Fica tenso Quando o comissário Alemão Fica tenso Passageiro brasileiro Já está dando pinote Eu estava segurando aqui Porque eu estou No avião europeu Ali Mas por dentro O pau estava quebrando Eu comecei a fazer A oração final Eu falei Deus Foi por isso que eu vi As fotos do Luca Da Nina Da Nanda Eu estava despedindo Eu não sabia Aperta Pum Aperta os cintos Um pouso de emergência Eu falei Agora Jeová Um pouso de emergência Eles muito sóbrios Muito tranquilos Mas todo mundo já alvoroçado O homem lá na frente Sem lugar Eu falei Rapaz que raio Está acontecendo aqui Jeová Vai cair Até que depois de um tempo E muita úlcera E muita oração final Já tinha entregue O espírito Um cidadão atrás Teve um infarto Dentro do avião Então o avião Que saia de Frankfurt Na Alemanha Ia pousar Em Lisboa Em Portugal Teve que fazer Um pouso de emergência Na França Porque um danado Teve um ataque Do coração lá atrás E quase causou Mais três Ou quatro Deu avião Porque a gente Está vivo Irmãos Mas vai saber Quem é que sabe O número da senha A gente sabe Que a gente tem Uma senha no bolso Mas qual que é a sua 23 É a sua Confere aí Como é que faz Então a gente Só tem Esse dia de hoje Para viver Só o dia 5 de junho E eu não sei Que tanto de tempo Que a gente tem Este é o dia Que o Senhor fez Este é o dia Queridos A gente pode fazer Também uma outra aplicação Aqui Para pastorear os nossos corações Que este dia Não é só dia delicioso Hoje a gente está aqui Um dia de igrejinha Um dia de culto Um dia de ABD Um dia de louvor Está uma delícia aqui Na nossa igrejinha Confortável Então dias bons Então este é o dia Que a gente tem Mas tem gente Que não está aqui Que está no hospital Que está vivendo este dia Pode ser o último dia E é um dia mau Os dias que a gente vive São só dias bons? Não Tem dia mau também Então este é o dia Que o Senhor fez Nós só temos ele E podem ser dias bons Ou dias maus O que importa É que tem um Deus Por trás disso E a gente sabe Por exemplo Em histórias de dias Ou dia mau Como na história Por exemplo de José Que foi aquele personagem Bíblico Que foi vendido pelos irmãos Jogado na cisterna Queriam matar O irmão fala Não mata não Deixa ele só aí no buraco Suja uma roupa dele Com o sangue de um cabrito Para falar para o pai Que ele morreu Mentira Ele é vendido Como escravo O povo pega ele A história de José E dando um salto histórico Ele vira um grande líder E graças a ele A família dele E os irmãos Que o venderam Foram salvos E tem um versinho De Gênesis Que diz Que vocês Na verdade Ele dizendo Os irmãos Vocês intentaram o mal Contra mim Mas Deus Transformou O mal Em bem Louvado Seja Deus Nós só temos um dia De cada vez E é bem verdade A gente não pode mentir Aqui tem dias bons E tem dias maus Mas uma coisa é certa Tem alguém pilotando a história Amém? Este é o dia Que o Senhor fez O grande risco aqui É a gente então Viver com a cabeça No passado Tem um versinho De lamentações Que fala O que a gente deve fazer Com o passado Estamos esticando a aula aqui Qualquer coisa Você sai para almoçar Antes de acabar Quem aqui gosta de pescar? Meu sogro é pescador Está chegando Tem um missionário pescador Que vive do peixe lá E outros A coisa que a gente deve fazer Segundo esse versinho Com o passado É tratar o passado Como se fosse uma pescaria Pescaria dessas que tem agora Nessa época do ano Ou pescaria de verdade Que você joga Um anzol lá para trás E o versinho diz Eu quero trazer à memória Aquilo que me pode dar Esperança Então no passado A única função dele É você ir buscar Nas gavetas Boas As boas lembranças As que energizam As que te impulsionam Para viver Caudalosamente Gostosamente O presente Eu quero trazer à memória Aquilo que me pode dar esperança Agora se você jogou Na água E veio uma butina rasgada O que você faz com isso, irmão? Joga para lá Arreda Satanás Eu vou buscar lá O que é bom Eu quero trazer à memória O que me dá esperança Porque o passado Tem essa vocação Se a gente viver no passado Eu não vivo O presente Que este E Deus chama a minha sua atenção Para este dia Não aquele dia do passado Aquelas coisas que aconteceram Mas este é o dia Que o Senhor fez Como é que é a musiquinha, Rose? Há momentos que na vida Pensamos em olhar para trás É preciso pedir ajuda É porque eu não posso cantar Vocês sabem essa música? Um, dois, três e E clamamos O nome de Deus Nem eu ouvindo a Rose No tom Eu dou conta de entrar no tom E lá em casa É uma piada já formada Não, papai, não canta, não Mas eu canto Eu sou crente, eu canto O problema é deles O banheiro é meu Glória a Deus Um dos riscos, então Este é o dia que o Senhor fez Um dos riscos é o passado É verdade Sabe qual é o outro risco, querido? A gente viver no futuro Que é outra tragédia Não chegou o raio do dia Não existe esse dia Você ainda não ficou magra Igual você queria Você ainda não passou no concurso Você ainda não casou Você ainda não conseguiu Você ainda não comprou o carro Mas você vive naquele dia Como se ele fosse hoje Então são dois riscos Deus está falando Ei, 5 de junho Este é o dia Este é o tempo que você tem Quando não é a tragédia do passado É o caos do futuro Ah, mas e sim E você vive lá Teve uma vez que eu vi Agora passeando com as crianças Os meus filhos estavam brincando E os parquinhos cercadinhos Para proteger Para que os animais não entrem Para sujar areia ali e tal O parquinho fica fechado Mas tem uma vida lá fora Mas o parquinho está cheio de playground Cheio de brinquedos Cheio de coisa divertida Então as crianças estavam dentro do parquinho E eles por algum motivo Alguma coisa que estava acontecendo Fora do parquinho Todos foram para a cerca Para a grade do parquinho Para querer brincar Ou viver lá fora E roda a roda E trepa a trepa E brinquedo E escorregador E tudo E brinquedo caído no chão E baldinho Tudo no parquinho Cheio de brinquedo de criança Feito para eles Anatômico Colorido Do tamanho certo Para poder brincar E eles estavam querendo Estar fora do parquinho Sendo que o parquinho Está todo equipado Para eles curtirem E nessa analogia Eu estou te convidando A pensar Que muitas vezes O dia que você tem é hoje Equipado para você viver E aproveitar Mas você quer estar lá fora Você está vendo O que você quer fazer lá fora Os fariseus Os judeus Ainda do nosso tempo O Messias veio O Messias veio Queridos Jesus andou na terra Do lado deles Fez milagres Estava provado Que era o Salvador Pois eles estão esperando Até hoje O Salvador O Messias Não, não é esse Jesus de Nazaré Não Carpinteiro Da Maria Não, 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 não Não é não Estava na frente deles E eles estão esperando O Messias que virá Eu e você Às vezes A gente não vive O dia de hoje Engole as horas Passa tempo Perde tempo Vivendo num futuro Que não existe Não existe Quando está na sua frente O dia O presente O 5 de junho Para eu e para você viver Histórias Posso contar mais histórias Aqui tem história Diz que um policial Estava perto de se aposentar E aquele policial Que tem um bandido Do coração dele Uma vida atrás do bandido Que ele sabia Que era traficante Um policial Desse de rodovia E o bandido Aquele história Rapaz Eu quero pegar esse bandido Ele nunca deu conta De dar o flagrante No camarada Uma vida atrás dele Já conhecia o bandido Pelo nome E aí fulano de tal E aí bandido Tudo bem e tal Ele se encontrava E ele não dava conta De dar o flagrante Na polícia Na rodovia E passava bandido E ele lá Aposentou Chegou a hora de aposentar Já tinha aposentado Deu baixo Os amigos falaram Não Vamos fazer a última ronda Lá na pista Lá na rodovia Vamos lá O pessoal juntou Lá para fazer uma festa Para você Último dia Aí ele foi Já tinha dado baixo Ele estava aposentado Mas foi E todos os policiales Aquele dia estava movimentado A rodovia E passando Gente lá Qual não é a surpresa dele? Quem passou? O bandido O traficante Passando lá Aí os caras começaram Olha lá Pulando Olha lá Olha quem está aí Sabia que era O ódio dele ali Aquele bandido Anos atrás dele Nunca deu conta De grampear o cara Aí Não, eu vou lá Fica tranquilo aqui Não sei se pode ficar aí O povo ficou lá Comendo bolo Tomando guaraná E ele foi lá para a rodovia O cara passando Um caminhão lá Aí parou Ele falou Rapaz Aposentei Ele é mesmo Seu fulano Aposentei Acabou Uma vida Tentando te pegar E eu aqui No meu último dia Você está aqui Cara Quer eu te pedir uma coisa Já aposentei Não sou polícia mais Esses anos todos Eu atrás de você Tentando Te revirando Mercadoria sua Pegando Olhando Embaixo do eixo do caminhão Abrindo Tudo Para ver Estava fazendo alguma coisa Tentando te pegar Nunca consegui te pegar Fala para mim O que você andou Traficando aí Esse tempo todo Ele falou Senhor Vou te falar Caminhão Esses anos todos Eu estava contrabandeando caminhão Eu passava com um caminhão Aqui na sua frente Você procurando a mercadoria E negócio E você não via Que na verdade Estava roubando Cada vez que eu passava Era um caminhão novo Porque estava no nariz dele Lá ele não via Às vezes procura O que não é Onde não está Assim sou eu e você O caminhão é o dia de hoje Está aqui É o 5 de junho Nós só temos essa aula aqui Devia acontecer alguma coisa No seu coração nessa aula Você só tem essa aula de hoje Você pode não encerrar o dia de hoje Mas você está procurando Às vezes É um pregador da internet Vai mudar a sua vida É essa igrejinha aqui É esses pastores É esse EBD É esse evangelho É esse versinho de hoje Salmo 118, 24 Está aí No seu nariz Mas não A gente às vezes quer viver O futuro As coisas que estão lá na frente Que é outro problema E que causa muita ansiedade Você fica Ansioso Normalmente são coisas Que nunca acontecerão Alguém disse isso A ansiedade É aquela angústia Que você sente De coisas que nunca Normalmente Nunca acontecerão Você como eu Já deve ter sofrido Por 300 coisas 300 coisas Aí você vai ver Não aconteceu Eu tenho tentado lá Com a minha Nanda Fala assim Não E não acontece Seja comigo Seja com ela Ela também me pastoreia A gente fica ansioso Quando não aconteceu Foi à toa Então ansiedade Vivendo nesse futuro Há dois dias só Que eu e você A gente não pode fazer nada Ontem E amanhã Ontem Está no túmulo Amanhã Está no útero de Deus Não tem o que fazer Não tem o que fazer Não tem jeito Este é o dia Que o Senhor fez A gente só tem Esse manazinho Que cai É um maná por dia Não pode guardar Senão ele fica bolorento Apodrece Como na passagem lá Cai um maná todo dia Você pega o seu maná E você come Eu só tenho o dia de hoje Mas eu quero guardar Vai que amanhã não tem Vai apodrecer Dentro do seu bolso É um por dia E assim a gente vai vivendo Os segundos Viram minutos Os minutos Viram horas As horas Viram dias Os dias Viram semanas As semanas Viram meses Meses viram anos Anos viram vida Bingo Vivemos Quantos anos? Perdemos recentemente o seu Mário Um vascaíno Um jockey Um funcionário tremendo Um aperto de mão singular Quem lembra do aperto de mão do seu Mário Sabe do que eu estou falando Ele nunca apertou a mão igual aos outros Se foi Está na glória Está esperando Alguns de nós Que vamos nos encontrar com ele Uma vida Quanto tempo A gente só tem hoje Amém até aqui? Esquentou o coração? Pastoreou o meu e o seu coração? Essa era a primeira lição Sobre o tempo Tentando pastorear o nosso coração Agora Um confronto Eu falei que tinha Pastorear E tinha confrontar Porque o texto diz assim Este É o dia Que o Senhor fez Que o Senhor fez Aqui Tem um negócio interessante Porque Intencional É diferente de casual Intencional É diferente de casual Eu posso dar um outro exemplo Para vocês Que é Tentando fazer aqui uma analogia Você encontrar alguma coisa Que não tem dono Você faz o que você quiser dela Mas se você encontra Alguma coisa Que tem dono De alguém Você tem responsabilidade com isso Você tem que devolver Não é seu Isso é furto Tem que tomar cuidado Então Intencional É diferente de casual E agora eu quero pensar Na criação Se a criação É fruto de uma explosão Que explodiu alguma coisa Que eu acho uma teoria muito idiota A gente pode conversar sobre isso Porque eu estou com o microfone É fácil eu falar Mas se você crer No começo de todas as coisas Surgirem por uma explosão A gente vai conversar juntos O que que explodiu Que para explodir Tem que explodir alguma coisa O que que explodiu O que que era a primeira coisa Que explodiu Mas explodiu o que Tem que ter explodido alguma coisa Quem que criou Como que apareceu A primeira coisa Para explodir Segunda coisa Tudo que explode Pela experiência Que a gente tem de vida Tudo que explode Destrói Tem uma guerra agora acontecendo E a gente não está vendo As cidades melhorarem Melhorarem com mísseis Explode prédio E destrói Se não explode Uma kitnet E vira uma mansão Não, mas é só esperar Tem que esperar o tempo Se você espera bilhões de anos A kitnet explodida Virou uma mansão com piscina Tem que esperar E a tese É porque a gente lê No livro de ciências E está escrito lá Que é uma teoria E a gente crê Que de uma explosão O Big Bang Com bilhões de anos Melhorou Ficou mais sofisticado Então isso seria casual Se é casual A vida Se foi da explosão Que tem folha pontuda Que tem folha fina Que tem folha tipo capim Que tem gente feia igual você E bonita igual a mim Se isso é o acaso Então a vida Na verdade não tem sentido Você dá o sentido A vida que você quiser E não tem lógica Eu ser presbítero Eu queria ser bandido Eu queria traficar caminhão Eu queria vender droga A fazer dinheiro mais rápido E comprar uma Ferrari E morar em algum lugar Porque não tem sentido É casual Onde é que está o sentido da vida? Foi uma explosão Bebê E aí eu cheguei onde está Virei isso aqui Então eu faço o que eu quiser dela Se for casual Não tem sentido Agora se for intencional Opa Aí não é um negócio Que você achou no chão não É de alguém O que o texto diz? Este é o dia Que o senhor fez Então não foi explosão Alguém fez esse negócio Tem uma mente criativa por trás Quem que fez este dia? Este é o dia que o senhor fez E se alguém fez Faz toda a diferença Vamos supor que eu sou pintor Podre Mal pintor E eu pintei um quadro Josélia Eu pintei o quadro Josélia E ele está ali É aquele telão ali Eu que pintei Está vendo as cores? Está vendo as formas? No cantinho do telão ali Está escrita a minha assinatura Carlitos Nós vamos começar o leilão Aqui agora Do quadro que eu pintei aqui Senhoras e senhores Bom dia Chegamos aqui na IPG2 Uma igreja maravilhosa Cheia de vida E nós vamos fazer um leilão Do quadro do Presbiteró Carlitos Quem dá mais? Levanta a mão Começa as ofertas Miserórdia Eu achei que a gente era Família da fé Cadê o 10 reais? 20, 50 Me ajuda aí E 100 reais Quanto é que a gente ia pegar aqui? Vocês iam ficar com o dó do Presbiteró Que pinta mal Iam fazer um trezentão Trezentos Trezentos reais Junta aí Carlitos Trezentos reais Alguém dá um lance Vendido para o senhor de óculos Trezentos reais O meu quadro Porque foi o Carlitos que fez Foi eu que pintei Tudo bem? Muda a cena Cena 2 O quadro está ali Até mais feio que o meu pintado Mas tem uma assinatura embaixo Olha lá a assinatura Está escrito Picasso Toma distraído Agora nós vamos começar um leilão aqui Senhoras e senhores Sejam bem-vindos ao leilão Pode pegar o dinheiro todo de vocês Torcer que você não compre o quadro Me dá sua carteira Seu FGTS Suas economias Sua casa Seu carro Vamos juntar tudo Espremer Não paga o quadro Ainda mais desse tamanho Não paga não Porque quem fez? Picasso Quem fez faz toda a diferença Não é verdade? Então o que eu vou fazer com a obra dessa? Comprar para quebrar? Pisar em cima dela? Não, está atrás da geladeira o quadro É de Picasso? É Está atrás da geladeira? Empoeirado? Derretendo com o motor da geladeira? Você está doido? Certo? Agora vamos voltar para o texto Este é o dia que o senhor fez Quem que fez? Esse dia O senhor O que que eu e você a gente faz dele? Cinco horas depois Comendo o dia Um quadro desse Pintado com essas cores Com essa fragrância Com essa qualidade de vida Com esse clima Morando na capital do país Com o estudo que você tem Com a família que você tem Com o café da manhã que você tomou E o que que a gente faz com o dia de hoje? Você está louco? De mal aproveitar um dia desse? Porque quem fez faz toda a diferença Quem fez? Este é o dia que o senhor fez Não é a dona benta Uma mulher fazendo um bolo na cozinha Que você não gostou não Uma janta que você não come brócolis Não, irmão É o dia que o senhor fez O criador de todas as coisas Que fez a íris do seu olho Que fez o contorno da sua orelha Que fez as falanges do seu dedo Que fez unha Que fez cabelo Que fez língua Que fez papila gustativa Que fez joelho Toda essa engrenagem Estômago Pulmão Tudo Pele Tudo ele que fez Tudo que é verde Tudo que tem sabor Toda alga caudalosa Todo o clima Tudo ele que fez Aí o que você faz com o dia de hoje Você está louco De não aproveitar esse dia de hoje E na aplicação que a gente está fazendo Ficar gastando Com a desgraça dessa Ferramenta de satanás Porque isso aqui Vira ferramenta de Deus Tem muito esforço ainda Pode ser de Deus Mas é 80% do satanás Na minha e na sua vida É muito mais do satanás Está muito mais na conta dele Do que na de Deus Este é o dia que o senhor fez Se foi ele que fez A gente deveria usar esse dia melhor E eu estou crendo E defendendo essa tese Que o senhor fez E a gente falando de tempo Os versinhos de Gênesis Quando Deus está criando a coisa toda Ele vai criando Ele inventou o tempo Deus inventou o tempo Porque ele vai criando E ele fala assim E eis o primeiro dia Quem que falou que era o primeiro dia? Foi ele Com a boca dele Ele fechou 24 horas Opa, fechou Primeiro dia É aqui Escureceu Esse é o primeiro dia Então quando o sol dorme A lua sobe Ele chama dia Primeiro dia 24 horas E aí então o segundo dia Quem que inventou o tempo? Quem pariu o tempo? Deus Então Deus inventou o tempo Ele é o dono do tempo Ele criou todas as coisas E agora trazendo Para a nossa lição de hoje Que é o tempo Ele criou o tempo Eis o primeiro dia E o que ele ia falando Quando ele ia criando as coisas? Que era bom E no final ele fala Que era muito bom Então Deus Inteligente como é Me cria um dia De 24 horas E ele fala Que é muito bom O que eu e você A gente fala? Carlitos Eu não tenho tempo Se eu tivesse tempo Eu fazia a pós Não é porque eu não tenho tempo Se eu tivesse tempo É porque eu tenho dois filhos Se eu tivesse tempo Eu fazia o doutorado É porque eu não tenho tempo Se eu tivesse tempo O pastorzão pregou aqui Para a gente pregar o evangelho Eu estava na rua pregando Esse povo aí É que tem tempo E não prega Então você não tem tempo O que você está fazendo Sem perceber? Quando você fala Que você não tem tempo É porque Hoje em dia Ninguém tem tempo Não tem tempo A vida é muito corrida Então sem perceber Você está virando para Deus E falando O senhor é muito ruim De serviço, hein? Como é que me faz um dia Com 24 horas? Até o Unibanco São 30 horas Que dia Mísero De 24 horas é esse? O senhor não presta Para criar nenhum dia, Deus? Faça-me o favor Faz um dia maior Se eu tiver 6 horas a mais Um dia de 30 horas Eu montava um escritório E ganhava o dobro de dinheiro Que eu ganho Então você está falando Que não tem tempo E o Deus Que criou todas as coisas Tudo que funciona na sua vida A própria respiração Que está funcionando aqui O seu coração Que está batendo Que motor é esse Que fica batendo aí dentro A preço de arroz Feijão Tomate Alface Que engrenagem é essa Que ele bolou Está tudo funcionando Aí ele cria um dia De 24 horas E você fala Que não tem tempo É muito grave Este é o dia Que o senhor fez Do tamanho perfeito Na necessidade perfeita Do jeitinho Para eu e você usar É isso aí que tem E a gente não deveria Reclamar O jeito que Deus Fala de tempo Normalmente nas escrituras Ele fala de dois jeitos Cronos e kairos Que é o jeitinho Da palavra lá No idioma que foi escrito A escritura O cronos É mais afetivo Para mim e para você Porque vem de crono Lógico Vem de tempo De relógio De dia 5 de junho 10 e pouco da manhã 11 horas que nós estamos aqui Esse é o cronos É o tempo que a gente tem E o kairos É o de oportunidade É tipo É só hoje Quem não veio nesse culto hoje Nessa aula Não tem mais Era essa a oportunidade Perdeu Perdeu Já era Não tem outro E ela aconteceu agora É 11 e pouquinho Ela está acontecendo Então quando Deus Cria o tempo É isso Há oportunidades Que eu e você temos Que é agora É quando o meu filho Está brincando do meu lado E eu prefiro ficar no celular Aquele dia Não volta nunca mais Aquela pergunta Não volta nunca mais A gente estava estudando Os animais Com o Luca E eu falando que a enguia Dá choque No livro lá Que a gente está lendo junto A enguia dá choque Ele falou A enguia dá choque Ele falou Mas não era só a tomada Eu falei A enguia dá choque E tem mais animais esquisitos O polvo solta tinta preta Ah não papai É Como Eu inventei Que eu não sabia de onde sai Eu falei da boca Eu falei Ele cospe uma tinta preta É mesmo papai É para defender Quando chega um predador Ele cospe tinta preta E a enguia choque Essa encosta nela Dá choque É É mesmo Que mais Que bicho esquisito que tem pai Água viva Água viva queima na pele Água viva queima papai Conversas Que se eu tivesse No raio desse aparelho Eu jamais teria E o menino Que o meu filho é sempre melhor Do que o seu Não é verdade Então o menino sabe Quem guia dá choque O menino sabe Você perguntar para ele O que é a anêmona Dá um glória a Deus Igreja aí por favor Estou falando do meu filho aqui O que é a anêmona meu Você não sabe o que é a anêmona Ele sabe o que é anêmona Ele fala anêmona Porque eu estou tentando Não ficar nesse negócio aqui Gente Isso aqui vem com tridente Um rabo pontiagudo E chifre Como é que é Assistiu o nemo O próprio nemo Eu falei o nome desse negócio aqui É peixe palhaço Não é nemo Porque a turma batizou o nemo de nemo Mas o nome do peixe é peixe palhaço Eu falei que esse peixe é palhaço Ele perguntou se ele faz graça Eu falei não Peixe palhaço É oportunidade Essa conversa de mesa com o Luca Eu não vou ter nunca mais Nunca mais Kairos Oportunidade Este é o dia que o Senhor fez Para mim e para você A gente só tem Esse tempo De relógio E essa oportunidade de hoje A gente deveria Dar mais atenção Às conversas Fazer perguntas Relacionar com as pessoas Aqui na igrejinha Vivendo esse tempo Tudo bem até aqui Encerramos aqui a porrada Pastoreamos Confrontamos Agora aplicaremos Algumas aplicações aqui Pensando nessa questão de tempo E dos nossos Telefones O versinho termina dizendo Este é o dia que o Senhor fez Regozijemos-nos E alegremos-nos Nele O sentido Desse texto A repetição Ela é pedagógica A repetição Ela é pedagógica Quando Eu chego para o Titi Tiagão Eu falo Tiagão E a verdade que eu estou falando Porque não é exemplo Você arrasou na aula Tiagão Parabéns Mas parabéns mesmo O brasileiro não tem essa mania A gente não tem um parabéns mesmo Ó parabéns Mas parabéns mesmo A gente não fala assim Isso é só do Brasil Tem coisas que eu tento falar Lá fora o povo não entende Para gringo Eu fui tentar traduzir uma vez Para gringo E falar assim Desculpa qualquer coisa Como é que é? Isso é totalmente brasileiro Eu acho que é totalmente Goiano-Mineiro O negócio desse Porque eu sou Desculpa qualquer coisa E eu falo What? Desculpa qualquer coisa E uma das coisas que a gente tem também É essa do parabéns Parabéns mesmo Parece que parabéns então Na verdade não é parabéns Você falou da boca para fora Mentiroso e hipócrita Parabéns Não é de verdade não Tem que falar Agora parabéns mesmo Tiagão arrasou Parabéns mesmo Você repete Você enfatiza É verdade Parabéns Arrasou Aqui o que Deus está fazendo? Ele está repetindo né? Não é sinônimo? Regozijemos-nos e alegremos-nos Então parece que ele está falando Este é o dia que eu fiz Aproveita Mas aproveita mesmo Aproveita de verdade E me vem aqui as histórias Eu na praia Lá em Praia de Carneiros Eita glória Pernambuco Praia de Carneiros Dando de patrão lá Os boletos Iam vencer só mais para frente Quando a gente está de férias É tudo no crédito E eu estava na praia E tinha um camarada Fazendo um agarapa Um caldo de cana Caldo de cana irmãos? Caldo de cana Uma hora dessa hein? Caldo de cana Energia que dá gosto Aí caldo de cana E eu na porta do Maristinho Aqui Uma das escolas Que eu fui expulso Quando eu estudei Tinha um cara Que vendia caldo de cana E normalmente Você pega o caldo de cana Você pega uma cana Você passa uma vez Eles dobram a cana E passa de novo Normalmente tirou ali Esprema um limão Bota um gelo Pra viagem Aqui Fechou Nesse dia Na praia de Carneiros Eu vi o camarada Com a cana aqui Passou, dobrou Passou, dobrou Eu estou ali Tomando um sol E vendo Passou, dobrou Estava desgabelado Igual sua esposa Quando fazer a escova Empurrando aqui Chamando o outro Marroco Vem cá Ele passou umas quatro Cinco vezes A cana Que eu falei Quer tirar a alma Da cana Pensa o limão Que ele não vai espremer Até na cabeça dele Quer limão? Pisa no limão Ele queria pegar Todo o suco Da cana Eu na fazenda Do meu tio Que eu fui criado Indo pra fazenda dele Eu lembro De eu chupar a cana E jogar o bagaço Já estava sem sabor Pra mim Eu joguei fora Aquela cana em soça Eu cuspia O porco vinha E chupava a cana de novo Saia mais seca Mais amarela Quando ele não comia Aquele bagaço todo É pra aproveitar tudo Qual que é a tese aqui Desse Deus Que está falando pra mim Pra você Este é o dia Que o Senhor fez Aproveita, irmão Mas aproveita mesmo Se for beijar Beija com gosto Amém, irmão? Tem casamento Tem que estar precisando Desse beijo, tá? Os maridos que beijam Até ficar velhinho O casamento não acaba Amém, irmão? Amém Parênteses aqui Para os casados Beija na boca Mas beija mesmo Se for lavar uma louça Lava mesmo Amém, irmãs? Só a mulherada Que deu glória a Deus Lava mesmo Gasta o sabão dela E faz espuma E louva Louva E lava Vai lavar um banheiro, irmã Lava mesmo Esfrega Faz o coque Bora E faz E faz Vai trabalhar Vai fazer planilha Faz a planilha mesmo Aprende o raio do Excel E faz a fórmula Para de pedir pro outro Fazer o raio da fórmula Vai estudar Passa mesmo No concurso Não fique enganando Você está estudando Há 12 anos Burraldo Não vai passar, irmão Escolha outra coisa Vai ser pedreiro de Deus Faz mesmo Aqui a tese Aproveita mesmo Porque esse tempo Esse tempo que a gente tem Né? Dessas lições Que a gente está falando aqui Eles são numerados Eu chamei aqui de Numerados E escassos Incertos E não reutilizáveis Você Os dias são numerados Você sabia disso? Nossos dias são numerados A gente está vivendo Como se fossem eternos Mas os seus dias Aqui Nessa vida Eles são numerados Dia foi Tem muita gente aqui Que o sol está nascendo Na história Tem gente aqui Independente da idade Tem gente aqui Que o sol está apino Já está na metade Do expediente Tem gente aqui Que o sol está se pondo Pode ser o próximo velório Que eu vou semana que vem Ou você no meu E nós vamos louvar lá Porque nós somos crentes Ele vai estar contando piada Sem você saber O que eu gosto É de contar piada Em funeral O melhor lugar Para contar piada É em funeral Então Que tempo da vida Que você está vivendo Eu não sei Mas os dias são numerados Como é que é aquele versinho Do Salmo 139 Substância ainda informe E todos os meus dias Não é? Escritos Ele sabe muito bem Estão escritos Determinados Tem um tanto de dias Na sua vida Eles são numerados Se você soubesse Que você teria 100 dias E você está no 97 Como que você viveria O 5 de junho? Tantantarã Como é que faz? Está vivendo como se não fosse Mas os dias são numerados Os dias são numerados E são escassos A palavra de Deus fala Que é um vapor Está passando É muito pouco gente Que a gente vive É muito pouco Minha mãe fez 79 Dia 3 Na sexta-feira Minha mãezinha Meu pai já tem 80 Eles estão competindo Ela nunca vai alcançar ele 79 Ele é 80 É muito pouco É muito pouco Você começa a ter cérebro Com 35 para 40 anos Desculpa quem tem menos Não é assim que a gente fala Rapaz Se eu tivesse a cabeça de 40 E o corpo de 20 Ninguém me segurava Deus é sábio irmão Ele sabe É para ser assim mesmo É desse jeitinho que é Você não tem joelho mais E queria fazer o gol Que você nunca fez Você jamais faria Os dias são numerados Esses dias são contados E eles são escassos São poucos Todas as vezes Que a gente tem Pouco recurso Pouca coisa A gente tende a valorizar Tem uma passagem O que vocês vão almoçar Hoje à tarde? Uma carninha Um franguinho Ali do Como é que chama Aquele lugar que vem de frango Ali, Pitú Isso é Bahia O frango Bahia ali Faz uma fila medonha lá Que eu como da concorrência Está vendendo demais o Bahia Então é um frango Que você vai comer É um peixe Não é? Você vai comer uma feijoada Hoje Que alguém vai fazer para você Alguém aqui vai te convidar na igreja Para almoçar na casa dele Pessoal cozinha a semana toda Hoje era o dia de ganhar um convite Não, Débora Então Você vai comer isso Mas tem fartura Tem frango Você vai no self-service Você escolhe o frango O fígado Tem doido para tudo O negócio aqui E quando o pau quebra Na escassez Teve um episódio Aqui das escrituras É reis Que fala que o povo Estava vendendo caro Cabeça de burro Para comer E quem já comeu cabeça de jumento aqui? É Está criada no frango Não é bebê? Está vendo aí como é que está bom? A escassez Faz você dar valor Na cabeça de jumento De burro Diz o texto Que cabeça Então vamos piorar logo Chutar o bode Que é a palavra de Deus Eu não estou inventando isso não A cabeça de jumento Era vendido Sabe o que também era vendido? Caro Está gravando, né? Porque o certo é falar cocô Mas não pode Porque está gravando Tá, irmão? Esterco de pomba Era vendido Bom apetite Escassez A escassez Faz você valorizar O negócio De uma maneira exponencial Então não vive esse tempo Como se fosse filé E bobó de camarão A vida toda Porque pode te sobrar Uma cabeça de burro Um esterco de pomba Para você comer Porque o tempo Ele é escasso Tem um pregador Chamado Stephen Lawson Que perguntaram para ele Sobre o tempo Ele falou Rapaz, ele já é um senhor Ele está Como é que fala? Virou o cabo Ele já está Meio dia para a tarde Então Stephen Lawson Perguntou como é A questão do tempo para ele Ele falou Rapaz, o tempo para mim É igual ouro líquido Eu não saio do escritório Nem para almoçar Porque eu vou perder uma hora Para almoçar com alguém Eu peço para trazer o almoço Ouro líquido Porque ele não tem tempo Eu lembro que esse camarada Há anos atrás Quando eu fui tentar convidar ele Para pregar na nossa igreja Ele mal me deu atenção O pregador Você acha que pregador É um santo Eu vou pregar na sua igrejinha Eu com o meu inglês Aí ele falou assim Ele me ignorou Ele falou assim Manda um e-mail para a minha secretária Ele não tinha tempo Para perder Há 10 anos atrás Quando eu conheci ele Ele já não tinha tempo Para perder comigo Agora eu perdi o tempo dele Então Ouro líquido Por quê? Quanto menos tempo A gente tem Mais valor A gente vai dar Se o seu dia Encerrasse hoje O que você ia fazer Até o final do dia? Eu quero te levar Ao funeral de alguém Estamos falando muito de morte aqui Vamos levar Eu e você Vamos visitar agora Vamos sair daqui Todo mundo junto agora Vamos sair daqui Fazer uma pausa nessa aulinha aqui E vamos ali no hospital de base Falar com aquele que está No leite de morte Que está ali No fôlego finalzinho Mas ele ainda está babucindo Algumas coisas Pergunta para ele O que ele queria O aumento Eu queria o aumento Que eu não tive Eu queria trocar O Onyx Por um Um apageiro Eu queria até Pagar aquele boleto Que eu não paguei O que que quem está morrendo Fala? Todo mundo quer tempo Queria viver Um pouco mais Eu queria mais tempo E normalmente Para relacionar Não era para poder Eu queria ver mais um vídeo Do Youtube Eu queria ter beijado O meu filho Eu queria ter cheirado A cabeça da Nina Antes da que ele havia caído Eu queria ter falado Para Nanda Que eu amo ela Que eu a amo Uma vez mais Eu queria ter Vindo em mais um culto Para poder louvar com vocês Como a gente louvou aqui Mil razões Para te louvar A vida toda te louvando Deus Eu queria mais tempo Me dá só mais 5 minutos Me dá só mais 15 anos de vida Teve alguém que pediu Não pediu os 15 Ganhou mais 15 Eu queria só mais tempo Eu estou te levando Com o cheiro da morte No funeral de alguém No leito de morte de alguém O que essas pessoas querem Quando está acabando Elas querem tempo Eu quero chutar o pau da barraca Com vocês agora Eu quero te levar Não no leito de morte de alguém Mas eu quero te levar Para visitar o inferno Agora Pergunta para quem Está sofrendo no inferno Se esse sofrimento Que você está sofrendo aqui Se compara Ao que está sofrendo ele lá Quem está lá no inferno Só queria uma gota Do frescor que é Ter a opção De nessa vida O que você faz A perspectiva final aqui É de eternidade A sua eternidade Depende do 5 de junho Simples assim Se você não tiver Um encontro pessoal Com Cristo Hoje Uma mudança de vida Hoje Virar santo De uma vez por todas Hoje Parar de ser esse pecador Miserável Hoje A sua eternidade Está em jogo Se você jogar A perspectiva agora Da eternidade Você vai entender O que significa O 5 de junho Você está louco O que você está fazendo Com o dia de hoje Visita o inferno Para ver o que eles queriam Vai falar com o rico Que tentou conversar com Lázaro Ele só queria Um pouco mais A chance de poder voltar E quem sabe Ter crido No Senhor Jesus Ter feito o melhor uso Desse dia de hoje A gente só tem Esse dia de hoje Eles estão saindo da mão Igual areia E a gente está usando mal E na tese Que a gente está falando hoje É o uso Desses telefones Como que a gente gasta A vida Tem três jeitos Já tocou o segundo sinal Tem três jeitos De a gente gastar Nosso tempo Eu dividi em Ociosidade Pecaminosidade Ou santidade Ociosidade É você não usar o tempo Não utilizar o tempo Ociosidade Perder o tempo E você perde tempo Nesse negócio aqui Perdendo o tempo Ociosidade É o mal Não usar o tempo Simples assim Pecaminosidade É o mal uso do tempo Você tem um tempo E você gasta ele Pecando Louca Louca doida Toda doida Como assim? Você tem um tempo Por tudo que nós já falamos Do tempo Ou você não usa o tempo Ociosidade Ou pecaminosidade Que piorou agora Você usa Para pecar Para ver coisas que não deve Para flertar com homens que não deviam Para falar bobagem que não deviam Você vai gastando o tempo Contra Deus Pecando Pecaminosidade Outra forma de usar o tempo E a última forma Que essa deveria ser a minha Sua forma Que é a santidade Então eu vou usar esse tempo Para a glória de Deus Tudo que santidade Que agrada mais a Deus O melhor uso do meu tempo Eu preciso anunciar o evangelho a alguém Eu preciso evangelizar meus filhos Eu preciso estar no compromisso da igreja Eu preciso ser o melhor funcionário Na minha empresa Eu preciso ser o marido Tudo que traz mais glória Para Deus Fazendo o melhor uso do tempo Porque ele está acabando Tic-tac Tudo bem até aqui? Vou ler outra poema Um texto E a gente termina Esse texto Na verdade Eu Mudei ele todinho Ele é um texto maior Porque ia ficar longo Para eu ler para vocês Então o texto adaptado Do pastor Emílio Garofalo Que é pastor aqui Na igreja Que chama Igreja Presenteriana Semear Ele é um leitor voraz E Deus o fez A partir disso Um escritor fabuloso E ele escreveu Esse texto Que eu vou ler para vocês E a gente encerra Ele diz assim A gente morre todo dia E não somente Quando o ser humano se vai Tem outro jeito Que a gente morre todo dia Um dia desses Li algo que partiu meu coração Alguém disse Um dia você brincou Com seus amigos de infância Pela última vez E ninguém na hora Se deu conta disso A gente morre um pouco Todo dia A gente perde um pouco Da vida A cada dia Fiquei pensativo É verdade A gente dificilmente sabe Que foi a última vez Um dia você jogará bola Pela última vez E será divertido E dolorido Você pensará Que precisa fazer isso Mais vezes Mas não vai mais fazer Teria sido Seu último gol Um dia você irá ao cinema Pela última vez Terá uma conversa Com sua esposa Pela última vez Vai se despedir Vai se despedir do seu pai Pela última vez Um dia você vai Manchar sua camisa De comida Pela última vez Vai ficar chateado Se soubesse que seria a última Você se importaria Ou pediria outro prato Um dia você pagará Seu último boleto E se soubesse Faria uma dancinha Celebrando Um dia você vai ouvir Sua música favorita Pela última vez Irá entrar no mar Pela última vez Irá notar a lua E as estrelas Pela última vez Um dia almoçará Em família Pela última vez E se soubesse Teria valorizado As pessoas presentes E não no celular Com as ausentes Um dia você irá escrever Sua última mensagem Nas redes sociais Se soubesse Não teria desperdiçado Falando mal de alguém Teria? Um dia Você vai brigar Pela última vez Talvez Nem tenha chance De se reconciliar Se você soubesse Que teria sido A última vez Você teria sido Mais brando Ah, teria sim Um dia Seu coração será partido Pela última vez Seja por uma notícia Seja por uma pessoa Você vai achar Que ainda vai passar Por outras Mas Felizmente Terá sido Sua última vez Um dia Você vai ouvir O seu último Parabéns pra você E dificilmente saberá Que foi o último Ainda bem Seria difícil Soprar as velhinhas Se soubesse Um dia Depois que você se for Seu nome será dito Pela última vez Talvez por um bisneto Curioso Perguntando sua história E depois disso Seu nome nunca mais Será dito Na terra Penso nessas coisas E meio que morro com isso Ainda bem que há notícia De uma nova terra Onde não haverá lágrimas Lá Nada será Pela última vez Amém? Vamos orar? Vamos fechar os olhos Vamos orar Rosa vai lá Mãe querido Muito obrigada Senhor Jesus Por essa aula Deus Pai Que possamos realmente Pensar mais Nessa questão Do nosso tempo Pai Para que possamos Usá-lo Deus Para engrandecer Seu nome Para nos santificar Para que haja Realmente um foco Nessa vida Que nós esperamos Tão ansiosamente Deus Faz essa Essa conta Que cada um de nós Possamos fazer Essa conta Como eu estou usando O meu tempo De que forma Abençoamos Ó Deus Porque sozinhos Nós não conseguimos Muito obrigada Pela vida do Carlitos Deus E obrigada Porque Tu tem usado ele Para nós Em nome de Jesus Amém Sem perguntas Hoje Vamos com Deus Deus abençoe Amém 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 Amém